Vamos para Brasília. Bom dia, José Maria Trindade. E já estamos aqui no Planalto Central do país. Muito bom dia, José Val, bom dia a todos. Olha, não foi à toa, nem por acaso, a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, a boazinha das duas, né, que considerou inválidas as provas colhidas através da delação dos ex-executivos da Odebrecht para o caso do sítio de Atibaia. É, isso o Zé Maria vai complementar já a informação, é que nós já falávamos aqui com o professor Miguel Reale Jr. sobre o que acontece também com a condenação dele, professor. Será que muda? Eu acho que o doutor Miguel Reale foi muito ponderado. Vamos ver direitinho o que vai acontecer. Como é que isso vai, quem é, como é que chega a São Paulo, o que chegará a São Paulo. É necessário um pouco de ponderação. Claro, quem no calor da hora, todo mundo muito tenso no país, vive numa tensão daquelas, né. Então vamos esperar um pouquinho para ver as consequências do fato. É, evidentemente, tudo que o Gilmar Mendes faz, eles esperaram o Gilmar Mendes chegar para continuar a reunião, para dar o voto decisivo. Então, dois a dois, né. Aí o Gigi veio aqui de São Paulo correndo para fazer o serviço como de hábito, né. Vamos voltar, né, para o nosso grande Zé Maria. Pois é. Olha, professor, a novidade é que a estratégia da defesa do ex-presidente Lula vai mudar e vai exatamente por aí. E isto inclui a estratégia de defesa, no caso aí que já passou até pela segunda instância, que é o TRIBEX, né, do Guarujá, e é o motivo da prisão do ex-presidente Lula. É a chamada defesa jurídica. É um caminho já trilhado por Demosnes Torres. Considerou primeiro as provas inválidas, ou seja, as gravações de Demosnes com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Depois ele conseguiu anular os resultados, né, do julgamento que aconteceu com base em provas que a justiça considerou inválida. Então, esta é a nova estratégia. Desde o início, a defesa do ex-presidente Lula plantou essa ideia quando insistia que esses assuntos deveriam ser julgados em São Paulo e não em Curitiba. E o discurso também de Gilmar Mendes e de outros integrantes do Supremo vão nesse sentido, dizendo que Curitiba inventou um novo Supremo Tribunal Federal e que teria feito lá uma justiça própria. Gilmar Mendes chegou a dizer que Curitiba também teria que aprovar uma Constituição do Paraná. Então, esta é a ideia, esta é a estratégia nova da defesa do ex-presidente Lula, nesta defesa jurídica, considerar primeiro as provas inválidas e depois tentar anular os processos contra o ex-presidente, mas no caso de Curitiba. Veja bem que neste caso do sítio de Atibaia, o processo está adiantado e a qualquer momento pode ter iniciado ali a fase final, que é já da definição das penas do juiz Sérgio Moro, ou seja, a sentença. Mas existem outras provas nesse processo, documentais, fotografias de objetos pessoais do ex-presidente Lula, também outros depoimentos válidos, porque foram colhidos em Curitiba, então não será tão simples assim não. Mas este é o caminho novo da defesa. É, e é mais um processo e tem outros ainda, né Zé Maria? Sim, tem outros, são nove, né? Nove inquéritos abertos. Mas os dois principais, né? Um que é do Triplex, que já passou pela segunda instância, e agora só existe mesmo essa possibilidade de defesa jurídica, no STJ e Supremo, e do sítio de Atibaia também, que já está bem adiantado, já na fase de sentença quase. Ok, Zé Maria, obrigado, bom dia para você. Pois não, muito bom dia, bom dia a todos.